Oi 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 Vencan do Santos Oi 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 Vencan do Santos Noxa, 96 Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai se eu te pego Melissa, Melissa Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na palavra A caminha pônei só uma peça 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 Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na palavra